VAR DO ALÊ, 1, 2, 3 para VAR DO ALÊ Segurei, segurei, para retrancar com outro nome aqui Orra cara, cada um é um peraí diferente Deixa eu mostrar como é que vende o kit Vem aqui Você que está no VAR DO ALÊ Quer comprar esse kit gostoso End Sedutor Que tem óculos, nariz e bigode Quanto você está pagando no varejo? Ah, 50 reais você compra o kit Vai dar meia hora de ir 7 e 7 são 14 mais 27 e 21 Tenho 7 episódios do VAR DO ALÊ Mas até agora eu não gostei de nenhum Mentira, isso é deselegância da minha própria parte Porque o VAR DO ALÊ já é um sucesso de bilheteria, de público e de crítica Por que não? Então, solta a batida DJ Ali por ali Não gosto Não gosta por quê? Muita brincadeirinha Eu acho que perde a credibilidade Para mim se perdeu no personagem Era muito mais legal no... É, porque era mais criativo, mais raiz, mais autêntico Acho que colocá-lo na Liga dos Campeões foi uma piada de mau gosto Eu não assisto, não vejo, evito mesmo e acho que basicamente é um palhaço Ok, parou Alê por alê Gostou? Isso aí Isso aí Isso aí tá guardado no... É, quem que vai estar lá na Europa hoje participando do programa? Piruquento, piruquento, vem, vem no balanço do mar E o outro On, on, on É de rolom É de rolom Cabeça de rolom? Cabeça de rolom E tem mais um, hein? Cara de babuíno Aê, cara de babuíno Ah, tão na área Cadê Sandro e rolom? André Henning, Mauro Bet Piruquento, piroquento, maldito Vitor Dedece, você responde tudo em duas, três palavras no máximo E a gente já vai embora e já mata essa cobra Ah, tranquilão, cara Mentira Eu sou falador Você é falador? Sou Então se fudemos Você tem uma ideia? Quando eu vim pro esporte interativo eu já me perdi um pouco O negócio, sabe? Muitas luvas, né? As luvas foram muito altas Exatamente Muito direct também que a gente recebe, bem gostoso Então eu não tenho essa maturidade Perdão A caneta e o Neymar puxar e não querer que a caneta seja completa Zero problema, isso é código de conduta Zero problema pra você, irmão Porque lá no sub-óbito Não, zero problema que eu diga em termos de postura Não, eu já te falei como é a regra lá Não, eu já vi você dar a caneta e completar a caneta no sub-óbito Sim, mas se o cara, se você completa a caneta O cara que tomou a caneta tem que pagar a cerveja pra todo mundo Uma rodada Se ele faz a falta e não deixa Obrigado Ele tem que pagar duas Boa Porque a gente educa lá Mas existe um código de conduta, não existe? Exatamente Olho verde em feio é a mesma coisa que feriado no domingo Gosto muito do meu Opala Tanto que eu tenho aqui Caralho Dá pra ver, diretor? Olha Sete e quatro Sete e quatro? É Pô, eu sou sete e três Ah, é? E bebo bastante também, que nem o Opala Então a gente até ouve uma coisa incomum Pô, que isso, pô, ia dar cidadã, hein? Não é? É o Soteudo que tem sido chamado pela galera aqui de Lianão Messi Ele é o Lianão Messi, se vira ali como um dos atacantes, às vezes funciona até como referência Falta porque hoje é terça-feira dia 21 O que é isso? Tá com medo, bicho? Hoje é terça-feira dia 28 de maio, bicho O que tá acontecendo aqui? O idoso prevê que a agressão ao tiozinho é sacanagem, cara O tiozinho é sacanagem, cara O tiozinho é batista Isso aí entra no gordofobia também Não, mas aí Batendo gordo, não pode Ibama Também tudo, vai Tudo isso aí Esses papéis são atualizados? Não, isso aqui é algumas gravações que eu andei fazendo e realmente não Mas o que seria? Mostra esse papel aqui Tudo amassado Não, eu quero mostrar isso aqui Não, esse é o cara tem um pergaminho Eu gosto desse aqui, olha lá Olha isso, cara Olha E esse aqui, olha E essa colagem que ele fez no C.A., olha lá Não, isso aí é atual Não, olha Olha, eu já vi isso Isso aqui é quando o peruqueiro tá falando e demora um pouco Bruno Alves Dedé, ah não, Mito Alê Dedé Pergunta se no Flamengo Eu não sei, eu vou voltar à leitura que eu tô atrapalhado, ok? Perdão O professor falou, quer fazer, amigo Vai no Facebook do Esporte Interativo Que é isso Também tem isso, né? Coisa, pode fazer o programa de calça de moletom? Pra liberar É, isso aqui não é moletom 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 Levanta aí pra só ver, olha Dá no YouTube Mas pelo menos não tá de chinelo hoje Só não derruba Só não quer pro cenário inteiro, vem Olha só Não, você tá elegante Eu gostei, olha Olha só Esse ali é a Oliveira 1,78m 230kg Fecha o wiki Fecha o wiki Com esse rebolato sensual Meu Deus do céu Que beleza Que loucura, hein? Que isso Ele tá com um short, tá, gente? Não tem problema nenhum Ele tá com outro short Não, agora fica direitinho pra quem tá em casa Olha, vem sentar aqui Meu ídolo, viu? O nosso repórter pro comp Olha, agora, agora, agora Aí você tá vendo a Alê Oliveira Com a calça sertanejo Olha, dá pra me sentar aqui, por favor? Tocca aí um funk Meu Deus Meu Deus Quantas visualizações vai dar isso aí? Não tem mais ninguém, né? Eu acho Por favor É o zagueiro mãe raiz Aquele que põe ordem na casa na porrada Se precisar Não, se for preciso Não é? Não é? A gente não vai Ou o zagueiro bronzeamento na virilha Aquele que marca bem a pequena área Não, esse aí também sou Tá vendo, né, diretor? Aí, tô falando Porque vão entrar ao vivo fazendo várias lives O cara de babuinho passou na alfândega Aquela cara de babuinho assusta um pouco Eu não sei, né? Passou? Acho que sim Pelo stories dele, acho que passou A peruca do Mauro foi ou foi bloqueada? Só ficou na mala Tem que despachar, não pode na... Você sabe onde nós estamos no Twitter, né? Que eu não tenho coisa, né? O quê? No Twent Trending Topics Qual? Trending Topics É, nós estamos nesse aí Trending Topics Oh, garoto Perdão O Jadson mesmo No momento da pancada Ele veio me pedir desculpa Porque ele é louco, né? Que eu corri assim Ele deixou o braço Ele bateu aqui Foi falta Foi falta Foi E você desculpou o Jadson Até porque ele tá vivo ainda Então é um bom sinal Olho verde em feio É a mesma coisa que feriado no domingo Vou contar uma... Uma... Uma história Conta uma historinha pra gente, né? Foi o primeiro estádio Em que eu reportei um jogo Em 1997 Aqui um Santos e Aracatuba 4x1 pro Santos E eu confesso que a primeira vez Que eu cheguei ali no campo Que começou o jogo Eu tomei um susto Eu falei Como é que os caras conseguem jogar aqui? Com essa pressão Com esse abafo da torcida Realmente é um lugar em que Se você for dar bola Pra torcida Você já começa perdendo o jogo É, eu chutaria Quando você falou Da tua primeira reportagem 1912 1913 Mas tudo bem Falou jovem, né? É, é É que o estádio é de 16, né? Até porque reflexo Você vai no médico, né? Ele dá aquela martelada No seu joelho E a perna sobe É uma coisa involuntária O cara não treina a vida inteira Pra você falar Que ele fez no automático Tem reflexo Tempo de reação Zopar que os caras Dão uma martelada no rosto Pra ver se vai Tempo de reação Técnica Daí veio a revolta Eu fiquei revoltado Mas explique Fiquei revoltado Não, fiquei revoltado Quebrou o vestiário Não, quebrou o massagista Não, não, não A boa coisa tem que quebrar Só a face Eu achei um jogo Meio que estranho Aquele jogo Então, enfim Difícil de falar Mas Tá bom Foi estranho Foi estranho para um caralho Eu não jogo essa Essa caceta Então, não Bom, tudo bem Você me lembrou agora Sabe o que você me lembrou? A minha esposa Um pouco Porque Assim Às vezes Eu não faço nada Já não faço nada Faz tempo, inclusive Mas se ela ficar brava Eu falo Pô, será que eu fiz alguma coisa? Exatamente Foi isso mesmo Alguma coisa eu fiz Ah! Bom, só pra quem tá no banco Já foram quatro amarelos E no campo três O professor aí gosta mais de cartão Do que a dona encrenca também Vou te contar Perdão Agora, quando volta de viagem Bate aquela saudade, né? Aí tem dois caminhos, né, Lê? Ou é amor e interesse? E aí? Cara, eu acho que no caso da dona encrenca É por amor Amor? É porque ela não demonstra nenhum interesse Deixa eu dar um bondido pra esse cara Que tá de aniversário Foi ontem, né? Foi ontem Que eu acho que se eu fizer uma festa pra mim Incapaz de eu não ser convidado Aí você é outro amigo nosso Mas sexta-feira teve um... Um... Um bloqueado Regaboff ali Isso Eu... É, teve Primeira coisa que eu fiz Foi eu dar um maço de cigarro Pra dona encrenca Um maço de cigarro pra quê? Eu queria ver a cobra fumar E aí a festa pegou Ok, parou Olho verde em feio É a mesma coisa que feriado no domingo De revolta ainda Uma revolta voltando o tempo Eu vou quebrar um pouco do CT também Pra desabafar e extravasar a minha raiva, ok? Pra acabar com algumas lendas, né? Ah, não pode tocar no goleiro na área Ah, o goleiro é intocado Ah, né? Tem algumas coisas que... Estourada da defesa Isso É, então Em terra de saci Calçadinho da Padois Essas lendas aí que eu... Né? Como é que é? Não tem nada a ver Vamos começar o último com o Alia então Que é trabalho com os pés O Alisson melhorou muito, cara Melhorou muito Ele começou a temporada entregando a paçoca É Tanto que lá na Inglaterra Muitos chamavam ele de goleiro romero, né? Não Não sabe jogar com os pés Coisa horrível Mas aí Perdão O Carlos Sanches não tava jogando bem Não tava nem no jogo Mais sumido que orelha de freira Eu queria dizer pro Esporte Alternativo Que se quiser renovar meu contrato Mesmo que seja por amizade No meu caso eu não ligo não Pode ficar porque do profissional vai ser difícil, Dedé Então vamos na amizade que fortalecer Cara, que eu tô ficando bonito Vocês tão percebendo isso ou não? Não Precisa de um pouco É a barba, é a barba Você acha? Tô precisando um pouquinho só mais de beiço Aliás, sinceramente eu não sou muito de ver jogo não Eu também não Nem os que eu sou escalado Às vezes eu Você vê que eu faço as brincadeiras? Porque eu não tô vendo Eu pego um joguinho, alguma coisa Um filme adulto Que eu gosto de fazer E aí o cara fala Ali, fala alguma coisa Aí eu faço um trocadilho e acabou Só pra não perder a olhinha Só e nem põe uma boquinha Pra atrapalhar o Thiago Eu acho que o treinador da seleção Não tem nada a ver com a pintada do Neymar Isso é muito desculpa Eu acho que a Rino é Não, eu também acho Tá bom Então tá, obrigado Cara, uma das grandes frases da música brasileira É do Asa de Águia Do... Se você quiser pintar como eu pinto Isso é fantástico Ok, parou Vamos voltar aqui pro tema Que é a questão Será que é? Vamos voltar O que o programa fala? Tá mostrando foto com o Mamilo Eu acho que o programa foi por um caminho Que não tem mais Qual é a lei? Seu fraco de feição Segura aí, né? Nada a ver, pô O cara fala isso Nós estamos de volta Nessa reta final de de praça de hoje Calça de hoje Você pegou a calça Não, tá bonito Eu tô bem vestido hoje Mas eu não posso perder tempo Pra debater isso agora Eu não tenho tempo Não tenho tempo pra perder Tá, fica quieto Fala pra caralho Parece que engoliu o Mauro Bet Perdão Até me enfrentar Ah, é? Você também vai Pô, tá maluco Que é fera no futebol Você tá brincando Fério? Vai achando que eu sou caneludo Tá ver? Mas zagueirão Será que não é o sopa de gesso? Nada? Bookshake de concreto Não, não tem dessa não Essa habilidade Pô, deito no futebol Mas preciso de uns 3, 4 jogos Pra dar uma esquentada Joelhão, né? 3, 4 jogos no fim do ano A partir de agora Você acompanha o filme Rock and Roller Aqui Não Não, não Sério, cara Pelo amor de Deus Aqui no Space A gente volta na segunda-feira 10h50 Tchau, gente Tchau Suando mais que cueca de carteiro Aí, encerramento do Vardo Alê É, pois é Foi isso que deu pra arrumar nessa semana Então você já sabe Esse é o Vardo Alê Você coisa aí o negócio Vai no sineta Compartilha Avisa a rapaziada Que nós estamos dentro Mais dentro que OB Tchau 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 Tchau